Oi, criançada do Dom Boa School! Como vocês estão? No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre como fazer o nosso lanchinho para levar para a escola. Então, a hora que as aulas retornarem, vocês já terão várias dicas sobre o que comer na hora do recreio lá no colégio. Vamos aprender primeiro sobre os grupos alimentares. O primeiro grupo são os carboidratos. Olha aqui, pessoal! Esse grupo é super importante porque ele nos fornece energia. Então, tudo que a gente consegue fazer, correr, brincar, falar, é através da energia que a gente come por meio dos carboidratos como os pães, o biscoito e também, aqui um exemplo, o milho verde. Legal, né? Então, esse aqui tem que estar intensificado na nossa lancheira que é para a gente ter energia. O segundo grupo super importante são as proteínas. Então, olha aqui! A Nutrimari preparou algumas dicas. Então, temos o queijinho branco, por exemplo. Temos um patezinho de atum para aqueles que gostam de peixe. Nós temos também o ovinho cozido, o ovinho de codorna. Tenho certeza que vocês adoram. Ou, por exemplo, um iogurte. Então, este grupo também é super importante para a gente conseguir crescer de forma saudável e ter a nossa imunidade bem protegida e ficar livre de doenças. O outro grupo que sempre tem fé na nossa lancheira, esse não é o menos importante, é o grupo das frutas, pessoal. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que podemos colocar na nossa lancheira. A uvinha sem semente, bem docinha, que vocês gostam. A maçã também é um exemplo. Olha este aqui que vocês adoram comer quando estão na escola. A laranja. Temos também no tomatinho, tomatinho pequenininho, tomate e cereja. Também podemos ter o pepino e até a nossa banana. Não é mesmo? Este grupo também é super importante para a gente crescer forte, saudável, para a gente conseguir estudar super bem, ter um bom desenvolvimento na escola. Então, a gente já sabe que para a gente conseguir bem nos estudos, a gente também precisa de uma alimentação saudável e o nosso lanche precisa ser excelente. Primeira combinação. Montei aqui minha primeira lancheirinha. Milho. A gente pode colocar só um pouquinho de sal. Pepino. E um iogurte. Olha que delícia. Todos os nossos grupos alimentares aqui. E é claro que a nossa bebida sempre será a água. Segunda lancheira. Tenho aqui um pãozinho integral com queijinho branco. Então, carboidrato e proteína. E a laranjinha para acompanhar. Sempre nossa bebida, mais uma vez, sendo a água. Terceira lancheirinha. Fiz uma bisnaguinha integral com o patê de atum. Então, carboidrato e proteína. E a uva sem semente, bem docinha, para acompanhar. Olha que delícia e nutritivo. Última lancheirinha aqui que eu montei. O biscoito, água e sal. Aqui eu passei uma geleia, para vocês verem. Então, uma geleia, um biscoito com geleia. O ovinho cozido, aqui é o ovo de codorna, mas pode ser o outro. Como proteína. E vitaminas e minerais, temos o tomatinho cereja. E a nossa aguinha, mais uma vez. Bom, criançada. Temos aí várias dicas e várias opções de como serão esses lanchinhos na volta das aulas, hein? Espero que vocês tenham aprendido. Importante, em relação às quantidades, é muito que cada um de vocês consegue comer, tolera. Não é mesmo, mamães? Então, aqui são só alguns exemplos. A quantidade vai muito da criança, é muito individual. Vejo vocês na próxima semana. Um super beijo, com muito amor para todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho